Tô de Python também Eu vou pra save e já conserto Sabe que não dá pra consertar lá pra cima? Ah, dá, na real dá, boba Só faz bala então Tô de DB também Meu Deus Pra onde que a gente vai? Eles não me viram, não me viram Ah, eu vou me atirar Matei dois, matei dois Faltam mais um Faltam mais um agora Beleza, meleceu Ele tá parado Caralho, que susto Tem cara aqui, Juninho, tem cara aqui Mano, eu tava recarregando Essa porra tá cheatada, Juninho Que diabo é isso, véi? Passando pra lembrar pra vocês Que eu faço live na roxinha Então, pra não perder o conteúdo exclusivo E totalmente ao vivo Cola aí e vem conferir E não se esqueça de me seguir nas redes sociais Isso é muito importante E lá eu atualizo vocês de tudo que acontece E principalmente em relação às lives Não perca o conteúdo E confira os links na descrição Caralho, queria umas carnes de urso Mas aí, não queria ser chato não Mas vocês não estão esquecendo de algo Não, eu tô no ar Ah Tá mó chatão esse Juninho aí, pô Não Não, 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 não Ele quer matar um player, pô Pô, tô aqui na cima Mano, o chat tava fazendo uns cálculos aqui Nocaut chegou aqui e falou Pô, de acordo com meus cálculos Tirando as horas de sono Você vai terminar em 5 dias Não, não, não Ele fez os cálculos contando Quantos tu matou até agora, né? É, sim, sim Não, mas nada a ver Amanhã tu vai matar 4 vezes mais É, exatamente Por causa do que é o wipe hoje Tem que fazer um monte de coisa Amanhã é o nosso dia, pô Amanhã é o counter Falar o counter pra cá E os dois estão no piloto, Chubby Já vou atacar na mão, Chubby Porque eu vou botar Eu levar tudo lá do piloto É só matar Pega o mini no ar, né? Pulou no ar Pulou Brincou Meu Deus Tomou flyhack ainda, eu acho Pega o mini, pega o mini Tu tá cheio de componente Não, não tô com componente não Tô com só 3 armas Tá bom Tem as balas azul que eu tava aqui Ele levantou Brincou que esse cara levantou Cadê o primeiro que morreu? Lá pra trás Pega a arma Ô Lúcia, esse cara aqui Pega as coisas dele A arma dele que é onde? Você achou a arma dele? Nunca que acho Achei o outro corpo aqui Aqui, Chubby, o cara tem de AK Bolt Bolt, choque Bolt Bolt, traz pra mim Pode ser, pode ser Pega aqui, ó Pega o low grade do main Tchau Não achou a arma desse cara aqui não? Achei, achei Thomas aqui, ó Pega o low grade Não tem espaço? Não, não O low grade peguei Só não tem espaço pra pegar Thomas Aqui do lado da arma Tá, tá Peguei, peguei Tô ali no barulho Tô ali no barulho A cara ali na esquerda V2, gente, é crossbow Que isso, eu tô sem bala de AK Tô pelo lado colado em ti, Juninho Aham, sim, sim Vai, vai, vai que eu tento te dar um cover Vocês roubaram esse 3D? Matei Vai, vai, vai Tá, tá Achei o cara lá, mano Tá mirado em mim agora Tomei composto full, véi Caralho Achei o cara, mano Eu vou matar ele Fizendo um raid lá na caverna, eu acho Matei Tem mais um atrás dessa arma que eu tô aí em cima Fizendo, nasce pra ele, véi Tá, sabe Só saber, vai pra frente Pra lá, tem um donato atrás Não, não Tá de bom Me acerto Não, o cara é de crossbow ali Legolas Ô, nós tem coisa pra fazer, sentry? Vou deixar o mini embaixo, mas deixa os cara roubar Tem, tem muita coisa Em cima, se os cara passar de mini, já era Se eu prender a sentry, já E um mini até agora E um dronezinho passando ali, pô, onde é que tem loja? E meteram a loja os carinha lá Work 2, 6 mola Ih, era a nossa 5, né, então 1, 2, 3, 4, 5 Era a nossa, Work 2 Deixa eu Ah, demora Mas tá, tá, tá molhando os canteiros? Tá molhando, tá molhando Vamos ver, talvez até a gente Bora O carro tá rodrinho agora Botei um monte de madeira pra não faltar Nos rádios que a gente vai fazer Olha Tô mandando pra ver naquela rádio Ela tá na frente Chegou a água Chegou, chegou Tava, tava com o ar no encanamento Madrugada de muitas kills Não tanta O suki Mas foi bom, foi bom Vai ter que dar, vai ter que dar Eu dou uma roquetada em cima Qualquer coisa, depois eu quebro a porta Bele Não hablo, mano Não hablo, mano Taca, taca Não acredito que era de alto, não Foi mal Tá aqui um pouco longe Uma escada aqui É mais rock que fica normal agora Tá em quantos Porta de garagem Eu vou quebrar essa parede que tem aqui, eu acho Totalidade de vida Ah, eu vou colocar uma porta de garagem aqui Não dá cara pra cá Peraí, peraí Ah, você vai quebrar a parede? Beleza, eu vou entrar aqui Vai Quebrou Não, não, tá muito 14 de vida Vai quebrar agora Tem hitmark já Não conseguiu ver nada Meu amigo, só não dou hit nele Tá aqui, cara Que porra Tá vendo alguma coisa Só tem a garagem agora E acabou Tá aqui no fundo Eu vou ligar Um bagulho ali atrás Cara, aqui na moita Do centro de mim Cê tá vendo, Cheb Nessas árvores aí Cadê essa fogueira, cara? O cara tá subindo por cima Tomei, tomei de silence Tomei ou não? Nossa, atirei não Cara, tinha que ficar de noite Tomei, tomei delete O cara tava me vendo Ele tá indo direto no meu corpo Não, não Ele tá falando que eu Ih O cara em cima da eolica O cara em cima da eolica O cara já grifou a base lá Tem um por cima de ti Tem mais um Morreu? 25, aham Tá chegando no meu corpo Não, tá entrando no hard Nossa, atirei sem querer De boa, de boa É dois caras Eu vou pegar uma lanterna no carro Dois caras dentro? É Agora se a lanterna é foda Tá, tô marcando teu corpo de longe Tem um cara fora e um dentro Fora da terra base Tá armado ali? Tá, tá armado Tá de tom Eu tenho arma aqui sobrando Matou aí dentro? Uhum Tô cara em cima agora Morri Meu Deus, véi Que isso, véi Tem cama que volta? Tem Você me afeta aí Meu Jesus Vou morrer pra Night Vision Matei É tu Nossa, my bad, velho Acabou o caminhão Acabou as camas? Acabou Fudeu pra caralho Mano, não tinha tag, velho Só não tinha tag, velho Calma aí, calma aí Tá meio quadrante só Acabou as camas Um mapa pequeno pra caralho Tô vendo um pelado na esquerda da barra O cara trai a base Matei um dentro Então ensina a base também Tome de volta Tô pegando a Night Vision Do cara aí Não, não Tô aqui Tô aqui Lutei, lutei Eu ia guardar lá no carro Guardar lá no carro Isso aqui Pegar mais rock Tomei C4 Pra terminar de raidar Caramba, eu vou dar uma roquetada aqui pra quebrar as camas dele Eu não consigo lutear o corpo do cara aqui, velho Tem um cara de semi-marcano Quebrei as camas Pegar uma planta de construção aqui Tomei, Closso Caralho, tô mal pra caramba Tomei, vinte vídeos de volta Só tô fazendo martelo aqui Matou Juninho, só fica vivo Mais um pouquinho Tomei, tô de boa, tudo bem Vão ter o muro, cara Grifei Limpei, autorizei Deixa eu ver se eles têm metal Não, não tem metal Certo, tem metal sim Não, pode, pode, pode ficar aí Deu Pode entrar lá Vou pegar tudo que tiver lá E já Encher minha vitória Será que o silenciado Aquela hora que atirou Era aquela Que era cá, silenciado? Cara Não sei É, não faço Não sei Ah, mano Veio o cara pra Tipo Sei lá Um monte de NAzinho Tá ligado? Pô Cara, aleatório Só que tem um muro em cima do cara Aqui Não dá nem para o chão Daí, deixa eu inventar ele aqui Vou dar uma volta maior aqui Vou colar com o carro aí Tomei Tomei Morri, morri Em cima ali Morri full no aberto É o mesmo cara Morreu aonde? No aberto, no aberto Embaixo do carro 30 segundos pra eu nascer na cama Tu consegue ver meu corpo daí onde você tá? Tá Ele não veio pro meu corpo Eu tô no aberto ainda 20 segundos Tá vindo pro meu corpo Pegar tudo Tá puxando você Não pega nada A minha tome não pega nada Ele tá pulando lá Tá atrás do carro ele? Aham Ele tá no 290 do carro Então pode ir pra trás do carro Meu Deus Vai Mano Eu entrei na Piloto, cara Morri Ele te matou pelo piloto? Não É porque eu entrei na piloto E apertei espaço Pensando que eu tava no outro lado do carro Ah, olha isso Eu tomo tudo atrás da parede Dá nem graça jogar assim Fica vivo Ele tá me luteando Eu acho Me luteou Pegou minha carro Recou Eu nem enxergo Olha Não tem como jogar isso aqui Ele tá atrás do carro ainda Tá, eu vou pegar tua arma aí Tu nasce no carro, pô E era só meter o pé, tá ligado? Ah, mano Eu vacilei pra caralho, pô Eu apertei Esse cara Ele joga bem pra caralho, pô Ele Mano O cara voltou pelado já Cara, velho Isso aí É, gente, pô Peguei tua cara no chão Cadê ele? Ele fugiu? Hum, sei lá Eu morri É foda ter que ficar me explicando pra Nilo Se a gente montar no carro, dá pra ir atrás Vamos lá, vamos lá Só entrei Do que? Na água? Mano, mas ele veio do outro lado, pô Como é que ele mora pra cá? É na esquerda do carro velho Indo pra lá Tá aqui em cima ele Aqui, ó Dois caras Tá tão perto? Tão na nossa frente, literalmente Mirando o carro Só passa um pouquinho Quer fartar? É, vai ter fartar Não vai ter fogo O fato é que a gente sai pra esquerda Vou pular, pulei Tem outro agora Boa, boa, boa Agora quem deu o inválido foi ele Não perdi um de vida Pera, mas esse aqui tem um nome diferente Como é que é o nome disso aí? Ah, sei lá Não resisti Nome diferente Hehehe Obrigado Cara, é isso, eu acho Vambora, vambora Olha Umas quantas vezes Tem o padrão Saiu, pinguim, aí, cara Ô, Jaspio Muito obrigado Pelos quatro meses Tamo junto, viu, mano É nóis demais, meu querido Tamo Jota, velho Thank you, bro Eu passei direto à base? Passou Vamos, né? Pô, acho que eu matei uma Nelly Guys Eu não sei quantas skills foi nesse PVP Pra ser sincero, mano Foi o que? Umas 10? 12? Umas 10? Umas 11? Umas 11? Corres É os voplols Umas 11? еть ao dia Tchau